Música Na sala de reunião da Atalaia, representantes da ilha participaram da primeira reunião com consultores do Menos 1 Lixo e da Iônica para discutir soluções para o problema do lixo da ilha. A ação tem por objetivo adequar a proibição da entrada e comercialização de plásticos e descartáveis na ilha. Pensar uma ilha sem plástico, Noronha Plástico Zero, é a proposta que consultores da Menos 1 Lixo e da Iônica apresentaram aos representantes da sociedade civil da ilha. A gente está aqui para identificar e mapear os principais desafios e oportunidades que estão relacionadas obviamente a essa proibição dos recipientes e embalagens descartáveis, plásticas e similares. A plataforma de educação ambiental utiliza os recursos da tecnologia para divulgar, sensibilizar e promover a redução de resíduos sólidos. Wagner Andrade, diretor da Menos 1 Lixo, explica sobre o processo. Bom, o Menos 1 Lixo é uma plataforma de educação ambiental. A gente tem como objetivo produzir conteúdos, inspirar, sensibilizar, engajar as pessoas num movimento pessoal de transformação no comportamento, no seu consumo, na relação que as pessoas têm com a vida, com o meio ambiente, no seu dia a dia, como é que ela pode adotar práticas que sejam mais responsáveis com a vida dela, com o planeta e gerar impacto positivo. Defensora da ONU Meio Ambiente e conselheira do Greenpeace, a ativista ambiental Fê Cortês idealizou a Menos 1 Lixo e considera a questão aqui na ilha como um caso específico e distinto. A ideia dessa vinda aqui para Fernando de Noronha é a gente implementar e ter um case brasileiro realmente muito distinto de tudo que a gente tem visto em relação à proibição de plástico descartável. Essa é uma temática muito importante no momento, desde que foi publicado o estudo de que a gente sabe que se a gente não mudar o nosso consumo de plástico descartável, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos em 2050. Essa campanha da ONU foi lançada, que é o Mares Limpos, e várias ações estão sendo tomadas para que a gente diminua a quantidade de plástico que chega nos oceanos e para que a gente consiga viver enquanto sociedade de uma outra maneira. Dentro do planejamento, a administração tem a missão de criar rotinas para fiscalizar e coibir a entrada de descartáveis na ilha e fazer cumprir o decreto. A gente está criando toda uma rotina, na verdade aproveitando uma rotina que já existe com o pessoal da vigilância sanitária, para estabelecer os procedimentos, os roteiros dessa fiscalização e também criar instrumentos jurídicos para aplicação de sanções, caso elas sejam necessárias, elas estão previstas no decreto. A gente espera não precisar, a gente espera que todo mundo compre sem precisar nenhuma notificação, nenhuma muda. Para os participantes, a transição para uma ilha livre do lixo é um desafio que envolve procedimentos e a colaboração da sociedade. Garantir o cumprimento do decreto, esse decreto fala de descartáveis plásticos e similares, como isopor, por exemplo. Então a gente está falando de garrafas de menos de 500 ml, estamos falando de embalagem de comida, então um estabelecimento comercial não vai poder, por exemplo, vender mais esse tipo de material. Assim como um visitante, um turista, não vai poder entrar na ilha com o material desse jeito. É importantíssimo, não só para Noronha, mas como para o planeta. A gente vem trabalhando essa coisa da educação com o lixo, as pessoas cuidarem dos seus lixos, tendo em vista das epidemias, Noronha é um lugar pequeno, é um lugar bonito. Eu nunca vi tanto lixo na Noronha, é questão da educação. Então é importantíssimo a conscientização, eu estou aqui para reproduzir o que eu vou ver, mas com muita esperança de que as pessoas entendam a necessidade do educar em relação ao seu lixo. Música